O incêndio aconteceu no dia 24 de outubro. O fogo avançou tão rápido que foi praticamente impossível conter as chamas que atingiram as salas ocupadas pela Controladoria Geral do Estado e as Secretarias Estaduais de Saúde e Desenvolvimento Econômico. A área continua isolada. A perícia da Polícia Federal só vai começar quando ocorrer todo o escoramento da estrutura que ainda oferece risco de desabamento. A Polícia Federal vai agora com essa contratação de uma empresa para fazer o escoramento, ela vai acompanhar esse escoramento para evitar qualquer alteração da cena e à medida que o escoramento for se desenvolvendo ela já vai fazendo essa perícia criminal dentro do prédio. De acordo com a coordenação do grupo de trabalho criado para gerenciar o problema, o prédio da Secretaria Estadual de Saúde vai ser recuperado e não demolido e construído outra vez como chegou a ser divulgado. Os laudos técnicos comprovaram que a estrutura do prédio foi muito danificada com um incêndio, mas que um trabalho de reforço estrutural nas lajes, vigas e pilares deve resolver o problema. O investimento do governo do estado na obra vai ser de 1 milhão e 200 mil reais. A recuperação estrutural, o primeiro critério que a gente tem que avaliar é a técnica. É possível se recuperar e deixar a estrutura em condições de habitabilidade como ela funcionava antes? É. Então a gente parte para a avaliação financeira da recuperação ou da demolição. E o lado financeiro pesa a favor da recuperação estrutural. A escolha pela recuperação do prédio também é uma questão de economia. Se o governo decidisse demolir a estrutura para reconstruí-la, seriam gastos mais de 2 milhões de reais. O trabalho deve começar na próxima semana e as obras de recuperação do prédio devem ser concluídas em até 4 meses. A gente desenvolveu alguns trabalhos ao longo dessas últimas duas semanas e chegamos à conclusão de que a obra pode ser recuperada. A estrutura foi bastante deteriorada, mas existe a possibilidade técnica de recuperação.